Veja nesta edição Sírio 2012 a abertura oficial da festividade Nazarena. Coordenador da festa fala sobre os últimos preparativos para o Sírio deste ano. Romarias contarão com esquema especial de segurança. Brincadeiras antigas ainda atraem as crianças. E objetos de promesseiros são temas de exposição no espaço São José Liberto. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 10 de outubro, já está no ar. Sírio 2012. A abertura oficial da festividade Nazarena aconteceu na noite de ontem em clima de festa, emoção e devoção. A solenidade foi marcada por vários eventos. Nossa equipe de reportagem acompanhou os melhores momentos. Em frente à basílica, um coral infantil emocionou os presentes. Em seguida, o clero paraense, acompanhado por autoridades do estado e município, rezam juntos a consagração à Nossa Senhora de Nazaré. É sempre um momento de reencontro. De reencontro com a família, de reencontro com os amigos, mas sobretudo de reencontro com os valores mais profundos nossos. E o meu desejo é que esse espírito que toma conta das nossas mentes, dos nossos corações no período do Sírio, que ele possa se enraizar cada vez mais e permanecer por todos os dias do ano e por todos os anos das nossas vidas. Um dos momentos mais esperados chama a atenção de todos, a inauguração da nova iluminação do Santuário de Nazaré. O novo espaço que contempla o acervo dos ícones do Sírio também é motivo de alegria para quem contribui para a história da festa mariana, o cerimonial de Nazaré. Esse espaço representa aquele cantinho para o turista, para o devoto, para aquela pessoa às vezes que vem a Belém, mas não sabe tanto do Sírio, quer conhecer um espaço, quer saber um pouco da história, quer ver os ícones, os mantos, os cartazes. A programação de abertura oficial do Sírio deste ano continua na Casa de Plácido, com as homenagens aos representantes de entidades e empresários que participam apoiando as festividades do Sírio. Além da entrega dos prêmios às vencedoras do concurso de redação Sírio 2012, tendo em primeiro lugar Sara Brandão, aluna da Escola Estadual Visconde de Souza Franco. Realmente, no dia que eu fui fazer, eu não imaginava que eu fosse ganhar, que eu fosse participar de tudo, exatamente por, talvez, ter escrito a redação com uma visão um pouco diferente da convencional, mas eu fico muito feliz disso que ter acontecido com um aluno de escola pública, especialmente. Eu desejo que todo mundo aproveite da graça do Sírio. Há oportunidades para todos, para todos participarem. Até chegar no domingo do Sírio, há muitas coisas que todos podem participar, de acordo com o jeito que você é, onde você mora, da forma que você quer participar. Eu quero que todos sejam muito bem-vindos. E não posso dizer outra coisa, senão um feliz Sírio, um santo e abençoado Sírio de Nazaré para todos. E a repórter Patrícia Nascimento está com o diretor-coordenador do Sírio, Kleber Vieira, que fala agora sobre os últimos preparativos para a Grande Festa Mariana. Patrícia. Marcos, nós estamos aqui com o Kleber Vieira e a expectativa para o Sírio só aumenta. Daqui a dois dias, acontece a primeira das 11 romarias nas arenas. Kleber, até o ano passado, você era o coordenador diretor de procissões. A partir deste ano, a tua responsabilidade aumentou, é o diretor geral da festa. O que muda na tua responsabilidade na gestão de todo esse evento e no teu coração de devoto também? Na verdade, aumenta a responsabilidade, como você bem já colocou. Antigamente, a função era trabalhar para as procissões, na organização das procissões. E agora é todo. Ou seja, é na decoração, é no marketing, é no patrimônio, é na própria procissão. Enfim, é fazer com que a festa aconteça. E sem dúvida nenhuma, você trabalhando desde o início do ano nessa realização, o coração fica emocionado, fica sensível. Eu sinto que realmente esse sírio ainda tem muito o que emocionar, muito o que chorar quando ele começar a partir de sexta-feira. Agora, ainda falando sobre o traslado para Nanideu, existe alguma mudança no trajeto desse ano? Alguma mudança nas paradas? Todas as paradas vão acontecer? Quais são as novidades? Na verdade, a novidade é a missa, a missa do traslado, que acontece às sete da manhã. E com isso, nós tivemos a nossa saída antecipada. Nós sairemos às oito e trinta da manhã, logo após o término da missa. A imagem sai da basílica, recebe uma homenagem do coral da guarda. E aí, nós damos sequência na procissão. O percurso é o mesmo, o mesmo trajeto do ano passado. E não podia deixar de ser diferente, parando em todas as homenagens. É uma procissão de doze horas, expectativa de chegar às oito e trinta da noite, às vinte horas e trinta minutos, em Ananindeu, devido ao grande número de homenagens que a imagem vai recebendo ao longo do percurso. Agora, Kleber, um fato interessante. Ontem, em cerca de uma hora, os quatro mil ingressos das arquibancadas da Penida Presidente Vargas foram esgotados. O que isso remete a vocês? Vocês pensam que é necessário? A gente percebe que a maioria das pessoas que compram esses ingressos são idosos e também para crianças. Isso faz vocês pensarem em um planejamento de uma maior infraestrutura, por exemplo, para o sírio do ano que vem? Ou ainda para o sírio deste ano? Para o sírio deste ano, impossível, já foi esgotado os ingressos. Nós fomos, na verdade, esse ano foi um aprendizado para a diretoria. Esses ingressos até ano passado eram vendidos através da Belentur e o prefeito, muito inteligente, na minha opinião, passando esse ingresso para a organização do evento. Ou seja, nós demos mil ingressos de gratuidade que foram distribuídos hoje na Belentur. Os ingressos para o coral da prefeitura, como o coral do governo. Então, com isso, nós ficamos com uma quantidade de 3.600 ingressos para a venda. Óbvio, a lei da oferta e procura. Ou seja, mais de 100 mil pessoas querendo comprar um espaço de 3 mil. Realmente estudar junto à CEURB, que é quem autoriza o espaço, o Corpo de Bombeiro, para ver se a gente consegue, ano que vem, ter mais espaço e dar possibilidade a mais pessoas assistirem a trasladação e o sírio nas arquibancadas. Agora, nós tivemos ontem a abertura oficial, os arcos de Nazaré já estão decorados e a cidade já está preparada para o sírio de Nazaré, né? A iluminação, a casa de plaza? Tudo pronto. Eu falei que, comentei ontem com o governador, que Belém já respira sírio, tanto na sua parte religiosa, através das peregrinações, de tantos momentos bonitos que nós temos vivido ao longo desse mês de setembro e agora já início de outubro, bem como naquele lado também, o lado familiar, as casas prontas, já aguardando o momento, esperando aquele parente que vem de fora, aquele convidado que vem para a sua casa, a cozinha, o patro no Tucupi, a maniçoba, enfim, tudo pronto. O sírio está nas ruas. Na verdade, é aguardar a sexta-feira e aí dar sequência nas processões, culminando com o nosso grande sírio no domingo. Agora, no grande sírio do domingo, tem a campanha Não Corte a Corda. Qual é a importância de se falar isso para o Romero, para o devoto, que acompanha o sírio de Nazaré? O que o Romero, que o devoto, o que eles podem esperar dessa campanha? Não Cortar a Corda, por quê, Kleber? Qual a importância disso? Na verdade, é até um pedido que nós fazemos ao Romero, ao promesseiro, que está lá pagando a sua promessa. Ele esperou o ano todo, por este momento, ele poder conduzir a berlinda da Solar da Beira, ali da Assis Vasconcelos, até ao Colégio Santa Catarina. Então, não corte a fé dos outros, não interrompa a vontade daquele que pagou a sua promessa e quer puxar essa corda até lá. Essa campanha realmente foi interessante. Ano passado, serviu para provar que aquela ideia que se tinha, que cortando a corda, a berlinda chega mais rápido, é o inverso. A berlinda, ano passado, chegou num horário confortável, pronto para o almoço, que sabemos da importância do almoço do sírio para as famílias. Então, nós pedimos, não corte a corda. A berlinda pode chegar, respeitando a fé das pessoas que estão lá, num horário seguro, que quando você corta, realmente o trabalho de tração fica comprometido e aí, realmente, nós ficamos sem hora para chegar com o sírio. E não esquecendo que Dom Alberto, o pastor, o bispo da Igreja de Belém, vai abençoar esse elemento, esse ícone da festa nazarente. Sem dúvida nenhuma. A corda, quando sai atrelada de lá, ainda não recebeu nenhuma bênção. Isso foi realmente uma observação que o Dom Alberto fez, que nunca ninguém tinha parado para pensar, que a corda não recebe uma bênção. Então, deixa para levar a corda, depois que ela chegar no Colégio Santa Catarina, já abençoada pelo nosso arcebispo, pelo nosso pastor Dom Alberto. E que mensagem tu darias, Kleber, para todo mundo que está na expectativa, que vai acompanhar as procissões, ou que vai acompanhar pela TV Nazaré, a transmissão do sírio, dessa grande festa mariana? Qual é a mensagem do diretor-geral da festa? É um feliz e abençoado sírio, que as pessoas acompanhem, rezando, ajudando o próximo, se alimentando, bebendo água, enfim, fazendo a sua oração, construindo, edificando e construindo essa festa que não é minha, não é sua, é de Deus e de Nossa Senhora. Tá certo, Kleber. Muito obrigada pela sua participação. E você acompanha pela TV Nazaré a transmissão de todos os momentos do sírio 2012. Marcos, é com você. E na programação de visitas da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, os funcionários do Aeroporto Internacional de Belém tiveram a chance de estar mais perto do grande ícone do sírio. A imagem peregrina foi recebida com emoção pelos devotos, nas mãos do superintendente regional da Infraero. Nossa Senhora de Nazaré foi levada ao raio do aeroporto, onde foi montado um altar para a celebração da Santa Missa. Este é o quinto ano que a Infraero recebe a visita da imagem peregrina, um momento de confraternização para os 340 funcionários da empresa. O superintendente do aeroporto de Belém, Samuel Salles, acompanhou a celebração ao lado dos diretores da festa e do secretário de turismo do Pará, Adenal Ergóis. Passageiros e familiares aproveitaram para prestar homenagens. A visita faz parte do calendário oficial de peregrinações do sírio 2012. As entidades ligadas à segurança pública da capital paraense apresentaram suas propostas de trabalho para as 11 romarias oficiais que integram o sírio de Nazaré 2012. Reunidos no auditório do Departamento de Trânsito do Pará, os agentes de segurança anunciaram um esquema de policiamento para o sírio 2012. Mais de 25 entidades ligadas à segurança pública do estado do Pará estarão envolvidas durante a quadra nazarena. A maioria estará presente nas 11 romarias oficiais do sírio de Nazaré. Serão mais de 25 mil agentes em todas as romarias. Nós não temos preocupações específicas, né? É mais no geral. Pode ver que o policiamento está todo distribuído na cidade como um todo. Mas eu creio que esse é um tipo de atividade, esse é um tipo de evento que as pessoas veem muito mais com espírito de festa, um espírito para oração, né? De que mais para praticar qualquer tipo de crimes. Então a polícia está lá só para garantir. Além do policiamento, os agentes estarão nos eventos paralelos ao sírio. Acompanharão os romeiros que vêm da região nordeste do Pará, atuarão no bloqueio das vias transversais da procissão, farão vistoria nas arquibancadas da presidente Vargas, entre outros. Nós temos que lembrar que nós temos um receptivo aproximado, segundo a Paratur, de mais de 70 mil turistas no nosso município. Portanto, nós temos naturalmente que reforçar o policiamento, nós temos que reforçar também com as demais instituições, e aí entra a questão de saúde, não é? Entra a questão social, que é fundamental para que a gente dê a atenção necessária para os nossos visitantes e também para os nossos romeiros. Uma preocupação especial para os agentes de trânsito é quanto à motorromaria. Nós queremos atuar, não é autuar, mas atuar na questão da prevenção. Então nós já estamos trabalhando, tanto com o DETRAN quanto com a Polícia Rodoviária Federal, de uma maneira em que a gente possa inibir essa prática irregular da ausência de capacete, de ter três, quatro pessoas na moto, de ter um cartão cobrindo a placa da moto. Então são coisas que não podem acontecer. Nós temos que estar preparados para a gente homenagear Nossa Senhora. Nós vamos ter muitos visitantes. Então nós temos que mostrar que o povo belenense, o povo paraense, é um povo educado. E até na Romaria Fluvial o efetivo estará presente. 300 militares atuarão pela Marinha. A Romaria vai estar conduzindo a Romaria Fluvial por meio dos seus meios. São em torno de 20 meios que a Marinha vai disponibilizar durante essa Romaria Fluvial, distribuída entre seus navios e as lanchas da Capitania dos Portos na Amazônia Oriental. Vai ser formada uma elipse de forma a proteger o navio que vai transportar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o Garnier Sampaio, formando esse cinturão para que o navio possa ter um espaço para manobrar. Todas as embarcações que estiverem participando dessa Romaria Fluvial, elas precisam oferecer segurança na sua navegação. Que tipo de segurança? Embarcações em bom estado de conservação, com boa flutuabilidade. Tão importante quanto isso, é o material de salvatagem que essa embarcação precisa adotar. Que são os coletes salva-vidas, as boias salva-vidas, em número suficiente para os passageiros e tripulação. Também a questão da documentação da embarcação e da tripulação também serão levadas em consideração. O sírio de Nazaré foi aberto oficialmente nesta terça-feira, dia 9, e só termina com o recírio no dia 29 de outubro. Símbolo do sírio, a corda que conduz a berlinda deve ser puxada por mais de 7 mil fiéis este ano. A previsão é de que 18 pessoas ocupem cada metro quadrado da corda. Um recorde de promesseiros unidos pela fé. Estudo recente divulgado pelo Diese Pará constatou que cerca de 7.542 fiéis devem puxar a corda da trasladação e do sírio de Nazaré. Um cálculo feito pela diretoria da festa e pelo Diese mostra que a capacidade máxima de fiéis por metro quadrado é de 18 pessoas, sendo nove de cada lado. Considerando que os promesseiros seguem a procissão, colocando mão sobre mão. A corda mantém as mesmas medidas do ano passado. Serão 400 metros usados na trasladação e 400 metros para o sírio. Um total de 800 metros de corda, pesando 1.250 quilos. Este ano, a corda foi fabricada no estado de Santa Catarina e está com uma coloração mais clara, pois foi banhada com menor quantidade de óleo. A corda já está em Belém desde o dia 22 de setembro e continuará sendo dividida em núcleos e estações durante as romarias. As equipes técnicas do Corpo de Bombeiros fazem vistoria nas arquibancadas montadas ao longo da Avenida Presidente Vargas. A estrutura será utilizada para as pessoas assistirem à trasladação e à grande procissão do domingo. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, as arquibancadas para o sírio 2012 já foram montadas aqui na Avenida Presidente Vargas e o Corpo de Bombeiros realiza a vistoria. Para falar sobre a estação, eu converso agora com o Major Luiz Cunha, ele que é subdiretor do serviço técnico. Major, que elementos são observados durante a vistoria pelo Corpo de Bombeiros? A gente analisa todos os pontos que foram colocados em projetos e apresentados para nós, como saída de emergência, capacidade de público e a estrutura em si da arquibancada. Agora, durante esta semana, o Corpo de Bombeiros já vem realizando todas essas ações que devem acabar na sexta-feira. O que é que já foi observado? Existe alguma recomendação? Como a montagem desse tipo de arquibancada é demorada, elas começaram em torno de 10 dias atrás, a gente vem acompanhando dia a dia para evitar que, em cima da hora, seja feita alguma mudança muito brusca na estrutura da arquibancada. Quais são as principais recomendações? Principalmente a questão de saída de emergência. Inclusive, a terra orienta o público, quando vá ocupar arquibancada ou qualquer lugar público de aglomeração de pessoas, que verifique logo as saídas de emergência, porque elas sempre estão identificadas. para que qualquer ocorrência que ocorra, ela procure logo as saídas de emergência. E é esse ponto que a gente se preocupa mais. Agora, como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros para esta festa do Círio de Nazaré? A gente vem se preparando já há algum tempo. A gente tem feito reuniões com todas as instituições que participam do Círio para a gente sempre ter um evento melhor. Por enquanto, está tudo certo aqui nas arquibancadas? Até onde nós estamos verificando, são ajustes de pequenos detalhes de porta, pintura, mas num todo está tudo ok. Major, muito obrigada por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleição. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa amanhã em Belém. E a capital paraense será a única cidade do Pará onde haverá segundo turno. Os candidatos Edmilson Rodrigues, do PSOL, e Zenaldo Coutinho, do PSDB, terão cada um 10 minutos para se pronunciar sobre seus programas de governo. O horário político eleitoral será exibido duas vezes ao dia, com duração de 20 minutos cada, a uma hora da tarde e às oito da noite. Os eleitores poderão acompanhar a propaganda de segunda a domingo até o dia 26 de outubro. A votação do segundo turno acontecerá no dia 28 de outubro. E você acompanha ainda nesta edição Brincadeiras Antigas Atraem Crianças. E objeto de promesseiros são temas de exposição no espaço São José Liberto. O Papa Bento XVI nomeou hoje o novo bispo de Marabá, no sudeste do Pará. O padre Vital Corbelline, gaúcho de Caxias do Sul. O Monsenhor Vital atuou como missionário em Cuiabá e atualmente trabalha na diocese de Giparaná, em Rondônia. A diocese de Marabá estava vacante desde abril, quando Dom José Foralouço renunciou por motivos de idade, vindo a falecer em agosto passado. A diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também tem um novo bispo, Dom Gregório Paixão, que era bispo auxiliar de Salvador. E amanhã o Papa Bento XVI presidirá uma celebração eucarística para comemorar o início do ano da fé e os 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II. Líderes de igrejas orientais católicas, presidentes das conferências episcopais de todo o mundo e bispos que participaram do Conselho estarão na cerimônia. Dois bispos brasileiros vão concelebrar com o Santo Padre, o cardeal arcebispo emérito de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo e o bispo emérito de Iguatu, no Ceará, Dom José Mauro Ramalho. Também estará presente o cardeal Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB. E a TV Nazaré transmitirá a celebração ao vivo a partir das 5 horas da manhã. Cirandas, pira pega, pira se esconde, são brincadeiras antigas que estão cedendo lugar a videogames e outros aparelhos eletrônicos. Na Semana das Crianças, nossa equipe de reportagem mostra que esse repertório antigo de brincadeiras ainda pode divertir as crianças nos dias de hoje. Quando passamos a fase adulta, os compromissos do dia a dia e as responsabilidades nos fazem deixar para trás o imaginário infantil que procura em qualquer atividade a possibilidade de criar um novo e sorrir. Mas o novo não significa esquecer o que já se fez. As velhas brincadeiras podem ser reinventadas e mantidas vivas, não apenas na memória. Qual a importância de trazer novamente para as crianças brincadeiras mais simples, como as brincadeiras de roda, brincadeiras tradicionais, que os nossos pais brincaram? Tradicionalmente, o Sesc já realiza essa programação em homenagem ao Dia da Criança, que é o mês de outubro, ele é aqui para celebrar o Dia da Criança. E a gente tem sim, o Sesc tem essa preocupação de estar realizando um tipo de programação de resgate, também de jogos, de brinquedos e brincadeiras, que hoje em dia a gente percebe que está se perdendo já com tecnologia de brinquedos, eletrônicos, mas o Sesc tem esse trabalho educativo de estar resgatando e está disponibilizando um lazer de qualidade para as crianças também que não têm acesso a um lazer de qualidade. O Serviço Social do Comércio Sesc Pará realiza atividades com crianças de escolas públicas durante todo o mês de outubro. Pula-pula, jogos cognitivos ou ciranda de rodas. Para ser criança mesmo, não há regra. Aqui, a ordem é escolher a brincadeira e se divertir. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Pula-pula. Por quê? Porque é bem mais divertido. Pig-pong. Preço-esconde. Feliz Dia das Crianças! Os alunos do Conservatório Carlos Gomes apresentam hoje o recital A Criança e a Música. Vocais, orquestras de cordas, grupos de flautas doces e coro de musicalização formados por alunos da instituição vão executar uma série de obras infantis. O show acontece a partir das 6 horas da tarde na Sala Hétor e Bócio. A entrada é franca. E voltamos a falar sobre Sírio. O cadastro das embarcações que participarão da Romaria Fluvial acontece até hoje na sede da Capitania dos Portos em Belém. A repórter Carolina Guimarães tem os detalhes. Marcos, cerca de 500 embarcações devem participar este ano da Romaria Fluvial. Destas, apenas 40 fizeram cadastro aqui na Capitania dos Portos. A inspeção destas embarcações é importante para garantir a segurança dos Romeiros durante o Sírio Fluvial. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Tenente Marco Antônio. Tenente, qual a importância de fazer essa inspeção? É justamente visando a segurança tanto dos Romeiros quanto também dos passageiros, dos comandantes e tripulações de embarcação. Então, nessa vistoria que é realizada, a vistoria de constatação aqui na Capitania dos Portos, que é feita durante a inscrição da embarcação, serão verificados itens relacionados à segurança, tipo material de salvatagem, ou seja, colete de salva-vidas, boia de salva-vidas, se estão em bom estado de conservação e em número suficiente para os passageiros e para a tripulação da embarcação. Tão importante quanto isso é saber se a embarcação está devidamente registrada junto ao agente da Autoridade Marítima, que é a Capitania dos Portos, e se o condutor está devidamente habilitado também. Até quando as pessoas podem estar fazendo, podem estar vindo até a Capitania dos Portos e fazer essa inspeção? As inscrições vão até hoje, dia 10, e eles podem procurar a Capitania dos Portos aqui na Rua Gaspar Viana, de 8 até às 16 horas. Quem não fizer essa inscrição, a Capitania dos Portos vai estar verificando isso durante o sírio fluvial? O objetivo principal é manter justamente a segurança e organizar a Romaria durante o seu percurso. Porém, algumas embarcações estarão sendo observadas e logo após a Romaria poderão sofrer inspeções. Muito obrigada, Tenente, por suas informações. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Só relembrando, a Capitania dos Portos está localizada na Rua Gaspar Viana, nº 575, em Belém. O órgão disponibiliza o Disque Segurança da Navegação pelo nº 0800-280-7200. Réplicas de objetos usados por FIES para pagar promessas confeccionados em Miriti integram o projeto de ambientação da exposição de Nazaré 2012, que acontece no Espaço São José Liberto. A exposição que este ano recebeu a denominação de Joias de Nazaré 2012, Procissões do Sírio, a fé renovada em todos os caminhos, reúne o talento e criatividade de mar de 23 designers, horíveis, lapidários e artesãos vinculados ao polo joalheiro do Pará. Clarice Fonseca trabalha como designer de joias há seis anos e mostra sua inspiração religiosa nas peças. Essas peças eu me apropiei tanto do meu repertório cultural, quanto também das lembranças de infância, da festa que a minha mãe sempre faz quando acontece o Sírio, e também da técnica utilizada pela consultora Rosângela Gouveia para a gente criar as peças do Sírio. Os diversos ícones do Sírio de Nazaré são uma rica fonte de inspiração para as manifestações artísticas. Por isso, as joias lembram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, as mãos de promesseiros na corda e mais de 70 peças que exibem emoção lapidadas com amor e carinho. É uma maneira de integrar a produção joalheira artesanal do Estado do Pará com a sociedade, com a comunidade. A exposição Joias de Nazaré lembram as onze procissões. O espaço foi pensado num ambiente especial detalhado por Emmanuel Franco, curador de exposições. O cenário foi consequência da temática que foi abordada toda a criação das joias que estão expostas nesse espaço. Ou seja, as joias foram criadas em cima de todas as romarias paralelas, as romarias que fazem parte desse programa todo festivo do nosso Sírio de Nazaré. E quais horários de visita? De segunda a sábado, de nove às dezenove. Domingos e feriados de dez às dezenove. Sendo que nós vamos fechar no dia do Sírio, no Recírio e também no dia da eleição do segundo turno. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.